Quando a lua sair, ele vai girar, ele vai girar, ele vai girar, Chegou seu tranca-rua, protetor de todo altar, Quando a lua sair, ele vai girar. Acher, irmãos de fé, eu sou o pai Wagner do Baralanã, Como eu tinha prometido a todos, hoje é segunda-feira, Hoje é dia do povo da Calum, do povo das almas, Hoje é dia de Exu, estamos aqui para abrir o nosso oráculo, Do senhor Exu, tranca-rua das almas. Não adianta me atacarem, hoje eu estou protegido, Não adianta me atacarem, não me adianta hoje. Eu fui lá na minha tronqueira, já pedi clareza, já pedi proteção, Não adianta hoje virem atacar, Sou o pai Wagner do Baralanã, para quem não me conhece, Sacerdote de Umbanda Sagrada e Kimbanda Nagoa. Boa tarde, Laércio, seja bem-vindo. Vamos achar um ponto bonito do seu tranca-rua aqui. Cironia, boa tarde, Jéssica Almeida, boa tarde. Quero ver todo mundo compartilhando, gente. Vamos levar um pouco o nosso axé, Deixar a música um pouco alta para começar. 150 compartilhamentos, começo a minha live com vocês, abrindo, O meu oráculo de Exu. Baralho já está aqui, ó, doido para ser aberto. Salve o povo da Caolunga, Claro o Exu, Exu é Mojubá, Salve seu tranca-rua das almas, Salve Maria Padilha das almas, Salve seu Zé Pilintra do Cruzeiro das almas, Salve Exu Mirim Brasinha. Estamos aqui hoje, De coração aberto, Para abrir esse oráculo maravilhoso a todos vocês. Lembrando a todos, Exu é o caminho, Exu é prosperidade, Exu é caminho aos abertos, Exu é o movimento, É o nosso guardião que está 24 horas por dia junto com nós. Vamos começando a subir, gente, Quero ver chegando mais gente. Compartilhem, Compartilhem em vários grupos, Menos em grupos religiosos. Acima de 150 compartilhamentos, Estou abrindo meu oráculo para todos vocês aí. Sejam muito bem-vindos, gente, Laruei Exu, Exu é Mojubá, Alupandê Maria Padilha, Laruei Exu, Exu é Mojubá, Exu é o princípio, Exu é a criação, Exu é o primeiro, Exu é guardião. 24 horas à nossa disposição Para nos proteger de todos os acontecimentos mal que possa existir. Vamos botar uma agulha aqui. Salve Maria Mulamos! Salve Maria Mulamos! Salve Maria Padilha! Salve Maria Quitéria! Salve Dona Rosa Caveira! Salve Maria Navalha! Salve Dona Sete Catacumba! Salve a nossa Rainha da Sete Encruzilhada! Salve a nossa Rainha do Inferno! Salve seu Tranca Rua! Salve Marabô! Salve Exu Veludo! Salve Exu Caveira! Salve João Caveira! Estamos aqui hoje pedindo que todos os Exus respondam nesse baralho, para poder ajudar todos vocês. A música vou deixar um pouco alta, até começar os compartilhamentos. Salve, Salve José Coel개를! dar o eixo! Eixo é Mojubá, é Mojubá Exu, lá o eixo. Alve Jimenez? Compartilhem A espiritualidade é uma coisa maravilhosa e sem explicação Não temos como explicar o que é a espiritualidade É uma coisa muito complexa Exu é caminhos abertos Exu é prosperidade Exu é saúde Exu é guardião Exu é amigo, gente Exu é a coisa mais espetacular que tem na nossa vida É 24 horas correndo gira e ajudando nós Boa tarde a todos Sejam muito bem-vindos Quantos compartilhamentos nós já temos? 4 minutos de live Obrigado Chayene Obrigado Sou casado Amo a minha esposa Uma pessoa maravilhosa Está na live junto comigo me ajudando Ajudando a nós a conseguir responder todo mundo Está fraquinho hoje, 90 compartilhamento Lembrando, qualquer coisa pode responder na página Tem o link do WhatsApp Minha esposa daqui a pouco vai estar largando o telefone ali Lembrando a todos, sou muito bem casado, gente Se quiser ser meu amigo no Facebook Adiciono todo mundo Se tiver respeito Lembrando a todos, só não compartilhem grupos evangélicos Porque nos últimos tempos nós estamos tendo muito problema com os evangélicos Todo mundo está conseguindo ouvir a minha voz e a música A mundo é mojiba Te tronqueira no retorno é mojiba Quero ver todo mundo compartilhando, gente Meus inimigos estão caindo Se teus inimigos não estão caindo Eles vão cair Porque uma pessoa que deseja o mal de outra pessoa A lei do retorno é muito grande, gente Cangaruçu é mojiba Tiriri lá no retorno é mojiba É mojiba, gente Seu tiriri é mojiba É mojiba Seu tiriri é mojiba Um eixo maravilhoso Eu tive Pela mão de um tiriri que eu fui pronto Na esquerda da Umbanda Salve seu tiriri Salve seu tiriri, Lanã Um grande eixo, um grande amigo Um grande parceiro Ótimos conselhos me deu Seja muito bem-vindo, Stan Slay Seja muito bem-vindo, gente Quero ver todo mundo compartilhando, gente Vamos abrir pela primeira vez Nós estamos abrindo aqui, gente Nosso oráculo de Exu Abrindo o oráculo de Exu O oráculo que nós tivemos a permissão Do seu tranca-rua Pra poder jogar esse oráculo Não é eu chegar pra vocês e dizer Eu vou abrir o meu oráculo de Exu Segunda-feira Porque é dia de Exu? Não, eu tenho que ir lá na tronqueira Pedir permissão pro meu Exu Pra poder estar abrindo esse oráculo pra vocês Grande Exu Tiriri do Paulinho Grande Exu Outro Exu muito bom Grandes conselhos ele me deu Esse moço que no cruzeiro está Ele é o Exu Tranca-rua Ele é o Exu Tranca-rua Filho das almas também Ele é uma grande homenagem Quando por ele passar Larue Exu Marabô Larue Exu Marabô é Mojubá Salve seu Tranca-ruas Socorro, socorro Socorro Daqui a pouco nós te responder Como é que é o nome dessa mulher? Socorro Lembrando a todos gente Estamos aqui hoje Segunda-feira Dia das almas Dia de nossos guardiões Salve todas as cabalas de Exu Salve todas as cabalas Salve seu Tranca-rua das almas Que vai estar respondendo nesse baralho hoje Salve Dona Maria Padilha das almas Salve Exu Zé Pilintra do Cruzeiro das Alvas E salve Exu Brasinha Que é o nosso Exu Mirim Que responde na casa Lembrando a todos Estamos aqui hoje Ao vivo 99 pessoas 102 Cada vez cresce mais Muito bonito o amor Que todos vocês tem por nós aqui Esse mar do frio o chão Claro esse é o Sete Facadas Má do frio o chão Ô Luá, ô Luá Ô Luá Quem cometeu as suas falhas Ô Luá Peça perdão Ô Tranca-ruas Tem várias coisas gente Um grande Exu Muita gente pode dizer Que Exu é o mal O mal não é Exu O mal são as pessoas Exu é caminho Exu de lei Não faz maldade Faz o bem Exu vem na luz De um banda Exu é guardião Exu vem na luz Com a luz acesa Com a luz apagada Exu de lei Faz o bem As vezes as pessoas dizem Ah eu tomei um Fizeram uma macumba Pra mim De Tranca-ruas Das almas Não Não foi o Tranca-rua Das almas Que fez Foi uma macumba Feita dentro do cemitério Um trabalho De magia negra Dentro do cemitério No campo Que Exu Tranca-ruas Responde O Exu Pra desfazer isso aí Qual seria o melhor Exu Tranca-rua das almas João Caveira Exu Caveira Dentro do cemitério Tem um livro Muito bom Eu sempre recomendo Pra todo mundo Tem uma biblioteca Gente Aqui ó Antes De falarem De Exu Leiam esse livro Do Alexandre Comino Exu não é o diabo Exu não é o diabo Exu é caminho Exu São caminhos abertos Exu É guardião Quantos compartilhamentos Nós já estamos Gente Ô Luar Vamos ver Quantos compartilhamentos Nós já estamos Aí Pra começar Nossa live O povo Tá todo mundo Querendo Perguntas Respostas Grazi Ribeiro Meu casamento Olha Tem que compartilhar Tem que compartilhar Quero ver Todo mundo Compartilhando Gente Estamos com 104 pessoas Online Quantos compartilhamentos Ele é Madeira Que não dá Cupim Seu Tranca-rua É uma Beleza Eu nunca Eu nunca Um Exu Bom Assim Seu Tranca-rua É uma Beleza Ele é Madeira Que não dá Cupim Quantos compartilhamentos Gente Gente 226 Opa Passamos Tá muito Bom Pontinho Coisa Boa Exu É caminho Aberto Quem Quem Crê Exu Tem Todos Os Caminhos Aberto Quem Cultua Exu Tem Prosperidade Exu É o Primordial Exu É o Primeiro Exu É Guardião Exu Não É o Diabo Pai De Santo Não É o Diabo Não É o Exu Não É o Pai De Santo Que Faz A Maldade A Maldade São As Pessoas Que Fazem É É bom A gente Comentar Porque Muita Gente Associa Que Exu Tem Chifre Exu Não Tem Chifre Exu Não Tem Rabo Exu Não Carrega Um Garfo Exu É Um Simples Guardião É Uma Pessoa Que Morreu E Recebeu A Luz E Decidiu Pra Cumprir A Sua Missão Ajudar As Pessoas Exu É Um Seguidor Exu É Evolução O Egun O Kimbo Evoluíram Receberam A Luz Viraram Exu Pra Trabalhar Procuram Uma Cabala Procuram O Exu Não Vai Chegar Em Terra Vai Dizer Eu Sou Wagner Não O Exu Ele Vai Trabalhar Numa Falange Ele Vai Trabalhar Numa Falange Talvez De Tranca Rua Vai Chegar E Vai Dizer Eu Sou Exu Tranca Ruas O Nome Do Exu Com mais cigarro E vamos começar A nossa live O povo está doido Já passamos Das 260 Compartilhamento O amor Que vocês Têm por nós É o que nós Mantém em pé Gente Hoje vai ter que ser Só ponto de Exu Né Gente Vamos abrir O oráculo De Exu Tem que ser Só ponto de Exu Estamos aí 15 minutos Online Vamos começar Gente O oráculo Oráculo De Exu Segunda Feira Continuem Compartilhando Gente Continuem Compartilhando Laruexu Laruexu Exu Emojubá Laruexu 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 Exu Emojubá Laruexu Salve seu Tranca Rua das Almas Salve o Povo da Calunga Salve o Povo das Almas Emília Ferreira Casamento Eu vejo Eu vejo um casamento Vindo pra ti Minha filha Tá na hora De tu te harmonizar Se tu tiver solteira Tem um casamento Vindo pra ti No presente Tá vindo pra ti Um relacionamento Pra ti Um relacionamento Que vai gerar Um casamento Arianna Micaele Espiritualidade Arianna Micaele Laruexu Laruexu Exu Emojubá Laruexu Arianna Micaele Espiritualidade Laruexu Exu Emojubá Minha filha Tá na hora De tu tomar Decisões Na tua vida Tá na hora De tu tomar Decisões Você realmente Quer levar A espiritualidade Tá na hora De tu agir Tem muita Cobrança Vindo pra cima De ti Tem muita Cobrança Vindo Tá na hora De centralizar A tua cabeça E focar No mundo Espiritual Porque a nossa Vida material É reflexo Do espiritual Tá na hora De correr Atrás do tempo Fazer As tuas Obrigações E focar No teu espiritual Ieda de Oliveira Luiz A minha esposa Tá passando Meu whatsapp Ali Pra quem quiser Agendar a consulta É por donativo A consulta Gente Não adianta Chegar pra mim Pai Wagner A minha vida Tá detonada Eu não sei Mais o que fazer Depois de ter dado Mais de 7 8 mil Pra pai de santo Choram pra pagar 200 reais O material 100 reais O material É tudo muito Caro as coisas Gente Nós estamos aqui Pra ajudar Vocês De coração Ieda de Oliveira Luiz É a minha esposa Pode chamar Ela no facebook Ela tá largando Meu whatsapp Ali Ariana Focar na espiritualidade Stand sleigh financeiro Stand sleigh financeiro Stand sleigh financeiro Sou macumbeiro Eu sou macumbeiro Vai começar A quimbanda no terreiro Eu sou macumbeiro Vai começar A quimbanda no terreiro Quimbanda no mato Vamos trabalhar Stand sleigh financeiro Meu filho Esse é um ano De bastante elevação É um ano De bastante elevação As coisas Vão começar A se estabilizar Na tua vida Tenha fé Acreditem Nos teus Exus Acredite Nos teus Exus Que eles vão te trazer Muita prosperidade Pra ti Esse ano Diana Guimarães Eu não vi a tua pergunta Minha filha Oi Como é que você tá Minha filha Gravidez Eu não respondo Gente Eu sou macumbeiro Vai começar A quimbanda no terreiro Teve alguém Que disse Que foi bloqueado Diana Eu preciso saber Da pergunta Adriele Gravidez Eu não respondo Online Carlos Carneiro Está bloqueado Não 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 tá bloqueado Minha filha O que que aconteceu Carlos Carneiro Finanças Carlos Carneiro Finanças Carlos Carneiro Finanças Vasalmas As coisas estão um pouco Complicado Minha filha Estão um pouco Complicado Lembrando a todos Minha filha Tá na hora de focar O Carlos Carneiro Focar um pouco Na espiritualidade Fazer as coisinhas Que tem que fazer A mesma coisa Caiu pra ti Pra cada ação Tem uma reação O que a gente planta A gente colhe Tenha fé Que tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Depois eu vou dar uma Olhada O que que aconteceu Eu não consigo olhar agora Porque se eu sair Vai sair direto Diana Guimarães Espiritualidade Diana Guimarães Espiritualidade Salve os compadres Salve seu Tranca-ruma Das almas Olha o ponto Do meu rechou Diana Espiritualidade Tá na hora De tu tomar Grandes decisões Minha filha Tu tá botando Todo dia Tu tá sendo Botado em prova Mas a resposta Vai vir Tá na hora De tu tomar Grandes decisões E focar na tua Espiritualidade Que tudo vai se alinhar Na tua vida Sempre digo A vida material É reflexo da vida espiritual Vamos elevar isso Vamos trabalhar na espiritualidade Que as coisas vão se encaminhar Sino da igreja Sino da igrejinha faz A vida A vida esse ano Vai te trazer Grandes surpresas Tá na hora De tu te harmonizar Erguer a cabeça Que tá vindo Muita prosperidade Pra ti Basta saber agir Saber com as pessoas Que tu vai conviver E vai negociar Esse é o ano Do pai Odel Otini Do pai Barai Da mãe a manjar Os caminhos Estão totalmente abertos Pra ti Irmão Bocina Cranca a rua O Elton Matos A herança sai esse ano Claro o Exu Claro o Exu Exu é Mojubá Claro o Exu Vamos ver se a herança Do Elton vai sair esse ano Tem coisas boas vindo Tem causas na justiça Vindo pra ti O Elton É um ano pra tu manter O teu equilíbrio Que as coisas vão andar As coisas vão andar Muito bem pra ti Esse ano Daiane Galdino Meu relacionamento Vai dar certo Daiane Galdino O sino da igrejinha Faz belém Blém Blão O sino da igrejinha Faz belém Blém Blão É o meia noite O galo já Cantou Seu tranca a rua Que é o dono Mudar Gira Eu acho que tu tá vivendo Muitas ilusões na tua vida Minha filha Nunca espere De pessoas O amor Que tu tem que buscar Em ti mesmo Amor próprio Minha filha Nunca espere o amor Das outras pessoas Tô vendo aqui Que tu tá vivendo Muitas ilusões Esperando muita coisa Tá na hora De tu erguer A tua cabeça E ser feliz Elisiane Magali Emprego Elisiane Magagini Elisiane Magagini Emprego Laruechu 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 Elisiane Magagini Emprego Laruechu Echu é Mojubá Laruechu Salve seu tranca a rua Emprego Pra Elisiane Magagini Tá um pouco trancado Teus caminhos Pro emprego Minha filha Tá um pouco trancado Lembrando Dá pra resolver Dá Vai no link Lá da minha página Tem o link Do meu WhatsApp Clica lá Que vai cair direto No meu WhatsApp Assim que terminar A live Eu vou estar respondendo Todo mundo Seja muito bem-vindo Nidia Nunes Muito axé Muita prosperidade Pra ti Que Pai Oxalá Te abençoe E o povo de Exu Cláudia Gonçalves Um conselho Cláudia Gonçalves Claro o eixo A tua casa Não tem parede Não tem janela E não tem nada Aonde é que Onde é que O eixo mora Exu mora Na encruzilhada Cláudia Gonçalves Um conselho Claro o eixo Exu é mojubá Minha filha O que tu tá passando Na tua vida São tudo provações Tá na hora De tu erguer a cabeça Que a vitória Tá muito próxima Tá muito próxima A vitória pra ti E todo mundo Vai ter que te aplaudir Que tu vai adquirir Muitas coisas Esse ano Muita gente fazendo perguntas Gente Compartilhem Compartilhem Conselho para Arianna Freitas Um conselho para Arianna Freitas Exu mora Na encruzilhada Aonde é que O eixo mora Exu mora Na encruzilhada Laru eixo Laru eixo Exu é mojubá Laru eixo Exu é mojubá Salve seu Tranca Rua Salve Maria Padilha Salve José Pilintra Minha filha Tá na hora De focar Na tua espiritualidade Tá na hora De tu erguer A tua cabeça Não ficar chorando Pelos cantos Não reclamar Da vida Pois ainda Eu vejo Que saúde Você tem E uma família Você tem Mas a espiritualidade Tá te fazendo Algumas cobranças Botando Tu e o teu esposo Em provas Isso é o normal A gente que é de religião A gente é testado Todo dia É testado A nossa espiritualidade É testado A nossa vida material É testado O nosso casamento Todo dia Nós estamos em teste Pra nós alcançar a vitória Nós temos que ser testado E merecedor Exu não dá o que a gente quer Exu dá o que a gente merece Sônia Beatriz Cheu Blair Financeiro Sônia Beatriz Financeiro Adoce Vamos botar o ponto de Exu Vamos botar o ponto de Exu Vamos botar o ponto de Exu Bravo senhor Bravo senhor Bravo senhor Zé Pilitra sou eu Bravo senhor Vamos ver como é que tá o financeiro Da nossa amiga Zé Pilitra sou eu Tá um pouco trancada Tua vida financeira Minha filha Tá um pouco trancada Me chama no link do Ates Lá da página Aonde nós vamos estar fazendo Alguma coisa Pra abrir teus caminhos Lembrando a todos Pai Wagner do Barata Jogando agora Decorem o que eu tô falando Porque quando eu sair da live Eu não vou lembrar mais De vocês Bravo senhor Compartilhem gente Pra ser respondido Compartilhem Margarete Oliveira Quero um conselho de Exu Margarete de Oliveira Para o Exu Para o Exu Exu é Mojubá Um conselho para Margarete de Oliveira Zé Pilitra sou eu Um cego domino Um aleijado Um cegado Quem mexer com Zé Pilitra Ou tá doido Ou tá vairado Muito cuidado com a tua vida Minha filha Muito cuidado O plano superior Tá dizendo Pra alinhar a tua espiritualidade Com a tua vida material Tá na hora de tu tomar decisões Se você é de religião Tá faltando alguma obrigação Alguma coisa Se não é Tá na hora de procurar Esse caminho maravilhoso Pra alinhar a tua vida Às vezes a gente tem dinheiro Ganha bem E o dinheiro não fica É apenas algumas coisinhas Que a espiritualidade Estão pedindo Gravidez eu não respondo Gente Não respondo Gravidez Saúde eu não respondo Esse ano Pra mim Mercito tem que compartilhar Em geral Só no particular Jéssica Compartilha Paulinho Santos Trabalho Paulinho Santos Trabalho Vi um menino Sentado na encruza Paulinho Santos Trabalho Paulinho Santos Trabalho E pra Calunga Eu já vou Voltar Tá na hora de tu tomar Decisões Meu filho Tá na hora de tu tomar Decisões Tu apenas tá colhendo O que tu plantou Teus caminhos Tá um pouco trancado Chama no Whatsapp Ele da página ali Onde eu vou tá aqui Pra te orientar E te ajudar Se for preciso Vamos fazer uma abertura De caminho Na força do Exu Trancarruas Pra tu conseguir Um emprego Podem mandar mensagem Na página Gente Mandem no Whatsapp Que tá na página Que nós vamos tá aqui Pra estabilizar A vida de vocês Aqui ninguém faz o mal Nós só fizemos o bem Lima Jucimara Jucimara Lima Trabalho Tu quer Conseguir um emprego Jucimara Lima Trabalho Nelminha Tem que compartilhar Jucimara Lima Trabalho Embora que essa pandemia Tá complicado Pra todo mundo Gente Minha filha Tá vindo um trabalho Na tua área Na tua área Vai vir um antes Só que tu não vai gostar O segundo que vem É o que tu vai ficar Esse trabalho O primeiro Tu vai ficar Totalmente insatisfeita Mas o segundo emprego Que tá vindo É um emprego muito bom E é na tua área Nelminha Compartilha Elisabeth Silva Vem amor novo Ô Vamos ver se vem Para o Exu Para o Exu O menino Sentado na encruza Perguntei O que que foi Vamos ver se vai vir Um amor Para essa menina Não vejo Minha filha Não vejo Não vejo Um amor Vindo para ti Teus caminhos Na parte do amor Ali Tá um pouco Trancado Não vai vir Um amor novo Para ti Tá na hora De tu Ter bastante Comunicação Tá na hora De tu erguer A cabeça Ter amor próprio Focar nas tuas metas E nos teus objetivos Tu quer um amor Nós trouxemos Já tem o pretendente Nós trouxemos Por bem Ele vai vir Só que tu precisa Ter mais comunicação E diálogos Nos teus relacionamentos Diana Guimarães Um conselho De Exu Lúcifer Ô Diana Guimarães Um conselho Desse Exu Maravilhoso Exu Lúcifer Diana Guimarães Um conselho Do Exu Lúcifer Minha filha Tu tá insatisfeita Com o teu trabalho Tu tá insatisfeita Com o teu trabalho Tu tá um pouco Insatisfeita Com a tua vida Teu Exu Tá dizendo Que tu tem razão Tá na hora De tu erguer a cabeça Focar nas tuas metas E nos teus objetivos Noite Tá na hora Teu Exu Tá dizendo Tá na hora De tu focar Nas tuas metas E nos teus objetivos Que tu vai ter Muita vitória Muita conquista E o teu amor Logo vai tá Dentro da tua casa Confia no teu Exu Confia Confia que ele vai tá Dentro da tua casa E nos dá proteção Lembrando a todos Todo mundo que eu já atendi Quem tiver alguma dúvida Manda um whatsapp As vezes é só uma bandeja Uma frente Pro Exu de vocês Nós podemos tá fazendo É uma quebra de demanda Nós fizemos Fizemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Gente Trabalhamos pela Umbanda Sagrada Quimbanda Nago E Magia Goetia Avisando o povo Evangelico Pai Wagner do Balala Nato Também trabalha Sem ser na religião Elenir Vieira Amor solteira Elenir Vieira Amor solteira Elenir Vieira Amor solteira Exu é esperto Exu é guardião Amor solteira Amor solteira Minha filha O povo de Exu Tá dizendo Tem alguém vindo pra ti Até o final do ano Tá na hora de fazer Uma limpeza Uma limpeza na tua vida Uma limpeza espiritual Aumentar a tua áurea Alinhar teus chakras Pra esse relacionamento Pra esse relacionamento Vim e ser um relacionamento Durador Claro Uma pessoa que venha Somar na tua vida Não Regredir Tem sua falange Exu tiriri Para trabalhar Em seu tranca Rua Maria Padilha Exu marabô Tem que compartilhar Tem que compartilhar Tem que compartilhar Murilo tem que compartilhar Até minha mulher Ela é mestre de partilhas É compartilhadora Stephanie Santos Financeira Stephanie Santos Financeira Laruexu Exu é mojubá Teu financeiro Tá bastante abalado Tá bastante abalado O teu financeiro Tá na hora De fazer Uma abertura De caminhos Fazer uma abertura De caminhos Pra tu poder Prosperar E o teu financeiro Andar Tenha fé Qualquer coisa Me chama na página Ali Que eu vou estar Fazendo essa abertura De caminhos Pra ti E estamos com promoção Gente Estamos com promoção Essa semana Abertura de caminho Quebra de demanda E a limpeza espiritual Na força dos Exu Apenas Mil e trezentos reais Gente Chama na página Que eu vou estar Com orgulho Batendo sineta Pra trabalhar Na vida de vocês Lembrando a todos Mas pai Wagner Eu não tenho esse dinheiro Parcelamos o cartão Parcelamos o cartão Paula Vasconcelos Um conselho Paula Vasconcelos Um conselho Exu Exu é mojo Mojubá Paula Vasconcelos Um conselho Do povo de Exu Claro Exu Exu é mojubá Exu é caminho É energia Mas de novo O que saiu no baralho O que saiu no baralho cigano Saiu no baralho de Exu Minha filha Erga cabeça Erga cabeça Tá vindo um relacionamento Pra ti Até o final do ano Duma amizade Vai começar um relacionamento Douradouro É a pessoa que vai te acompanhar Vai te acompanhar A pessoa que vai te acompanhar Duma amizade Opa Duma amizade Vai virar um relacionamento Aonde vocês vão progredir E crescer na vida Carlos Oliveira Não Carlos Manuel Carneiro Um conselho do Exu Tranca Ruas Tranca Ruas Maria Padilha Exu Marabu Carlos Carneiro Um conselho do Exu Tranca Ruas Aqui chegou É uma época Pra tu adquirir Bastante sabedoria Uma época Pra tu adquirir Bastante sabedoria Viver o presente Não te preocupar Com o passado Nem com o amanhã Viver o presente Erguer a cabeça E trabalhar Trabalhar No que tu gosta De trabalhar Que é a intuição É a mediunidade É a vidência Claro Vidência Tá na hora De você Trabalhar Meu filho Viva o presente Viva o presente Adquira sabedoria E trabalhe Não desista Se hoje tá ruim Amanhã pode tá melhor Hoje só uns pontos de quimbana Um ponto antigo Cássia Santos Compartilhe Nuno Lima Nuno Lima Amor solteira Nuno Lima Amor solteira Nuno Lima Larueixu Larueixu Nuno Lima Amor solteira Não vejo amor Vindo pra ti Minha filha Tá um pouco Trancado Tá um pouco Trancado Na parte De amor Tá um pouco Trancado A tua vida Amorosa Dá pra fazer Uma abertura Dá Dá pra fazer Uma abertura E nós podemos Te ajudar Na parte Do amor Quantos compartilhamentos Gente Já chegamos Nas 500 Partilhas Opa José Eduardo Ferreira Da Silva Pai Vai me mandar Embora Depois que eu Fizer a cirurgia Meu Cheguei a me arrepiar O relacionamento De vocês Tá balançando Um pouco Tá balançando Um pouco Os espíritos Estão gritando Pra tu manter A harmonia Dentro do lar Vocês são de religião Tem que fazer Alguma coisa Pra estabilizar A harmonia De vocês Pra vocês Não perder Isso que vocês Têm de bom Murilo A tua pergunta Tocou meu coração Me chama lá No whatsapp Depois ali Vamos ver O que que dá Pra fazer Pra estabilizar A vida de vocês Seria uma coisa Muito triste Ele te abandonar Depois de uma cirurgia Seria São quantos Compartilhamentos Eu vi 387 525 Agora o pai Confundiu Vamos compartilhar Gente Vamos compartilhar Esse baralho Que eu tô abrindo Pra vocês Agora Tarot de Exu Ah é na empresa Tem que manter A harmonia Na empresa Tem alguma coisa Tem alguma coisa Achei que poderia Ser o relacionamento Mas vamos ter que Estabilizar Tu nesse emprego Pra tu não perder Teus direitos Esse aqui eu vou trocar Senão daqui a pouco Vão me crucificar Murilo Me chama no whatsapp Lá Vamos fazer alguma coisa Pra fortalecer Tu nesse emprego Noite em ponto Uma capela Cheia de madeira Maceu Ômolo Pra cerimônia Coimbra Gerlani Souza Trabalho Não vejo emprego Minha filha Não vejo Tá na hora De tu te adaptar Nessa pandemia Tá muito complicado Pra todo mundo Sem falar que Essa pandemia Ela veio pra destruir Porque Gente O vírus tá aí Tá matando muita gente Muita gente Tá perdendo emprego Porque não tem E muito casal Tá se separando Vamos focar Vamos alinhar A tua vida Vamos abrir Teus caminhos Pra tu conseguir Um emprego bom ali Alessandra tem Que compartilhar Tá muito fraquinho Direto gente 525 Compartilhamento Geral só No PV Lembrando a todos Trabalhamos pela Umbanda Pela Kimbanda Vamos aproveitar Que o pessoal Não tá compartilhando Vamos todos Compartilhar Tchau Gerlani Que tá atrapalhando Que tá atrapalhando O teu presente E acabou Trancando Teus caminhos Na parte De trabalho Tem coisas boas Vindo Tem Mas tá na hora De nós fazer Uma limpeza Bem forte ali Fazer uma abertura De caminho Pra estabilizar A tua vida E tu conseguir Adriana Não desistir Não desistir Que danado Que danado Que ele é Tá trancado Minha filha Tá trancado Na tua parte De trabalho Teve um rompimento Acabou trancando Teus caminhos Ali na parte De trabalho Tá na hora De fazer Alguma coisa O John Que subiu Antes Ele é casado Vamos ver Como é que tá O relacionamento Dele Meu amigo John Do Mercosul John Nunes Moreira Casado Relação Cássia Compartilha O relacionamento Teu Tá balançando Tá balançando Tá na hora De fazer Alguma coisa Pra fortalecer A união De vocês Estabilizar O relacionamento Que tu tem Pra não Acabar Esse casamento Que dá pra ver Que é muito bonito Esse casamento Um casamento Onde os dois Eram bastante presentes E do nada Começou a balançar Tem umas coisinhas Ruins Dentro da casa Mas dá pra limpar Pega ela Satanás Oi Pega ela Diabo Pega ela Satanás Diabo velho Eu vou cortar Seu chifre Cortar Seu rabo E vou dar Exu Comer Diabo velho Eu vou cortar Seu chifre Vou cortar Seu rabo E dá pra Exu Comer Ponto muito bonito Ponto de Quimbanda Jerlani Jerlani Companheiro Pra esse amor Reaflorescer Tá um pouco afetado A tua vida amorosa Minha filha Ou é Hoje os crentes Não entraram Hoje eles não entram Sem eixo Sem eixo não existe Macumba Sem eixo Não há Macumba Sem eixo Não existe Macumba Sem eixo Não há Procura Com a vela Acesa Igual Eixo Pimenta Ninguém vai Encontrar Gravidez Eu não consigo Responder Não consigo Responder Ao vivo Gente Saúde Eu também Não respondo Vamos supor Que eu respondesse Saúde Gravidez Se eu respondesse Saúde E o seu inimigo Tivesse nessa live Ele ia saber Aonde te atacar Macumba Eixo Não existe Macumba Elaine Compartilhe Elaine Diniz Gonçalves Compartilhe Uma pergunta Que é séria Taís Cantalejo Fez algo Para minha Gravidez Estragar Meu Deus Marca uma Consulta Por donativo Que se ela Fez alguma Coisa Nós vamos Desmanchar A consulta Gente Lembrando A todos Ela é Por donativo Esse donativo É convertido Em doações Comprado Vela Para o centro Comprado Fumo Para os pretos Velhos Marafo Para os Exus Caboclos Uma boa Parte Do dinheiro Da consulta Por donativo É revertido Também Em doações Cestas Básicas Roupas Para pessoas Necessitadas A gente Ta aqui Para fazer A religião Arianna Eu já te respondi O teu financeiro Ta um pouco Abalado Ta na hora De tu focar Na tua Vida Espiritual Tu e o teu Esposo Ta na hora De focar Na vida Espiritual Para a vida Material Progredir Carolina Meirelles Um conselho Carolina Meirelles Um conselho Hoje tem que ser Só ponto de show Hoje né gente Ora é essa Até me fugiu Quem era Henrique Não vê a pergunta Buenas cunhado Boa live Seja muito bem vindo Sérgio Eu vi antes Que a Lidia Também estava online Sejam muito bem vindos A nossa live Hoje nós estamos Abrindo gente O oráculo De Exu Para todo mundo 588 Compartilhamento Compartilhem gente Compartilhem Compartilhem Vamos compartilhar Se chegar nos mil Compartilhamento Vai ter mais live Do oráculo De Exu Se não Só o oráculo Cigano Adriele Andrade Casamento Solteira ou casada Solteira ou namorando Agatha Ferreira Um conselho Um conselho do povo De Exu Agatha Ferreira Um conselho Do povo De Exu Um ano Para tu focar Bastante Minha filha No teu conhecimento Na tua vida Focar na tua vida Esquecer o mundo Lá fora Focar em progredir E evoluir Débora Débora Carolina Meirelles De Santana Um conselho Um conselho Para Débora Eu vou ter que fazer Mais uns dois pendrives Tá na hora De tu tomar Decisões Na tua vida Débora Tá na hora De tu tomar Decisões Procurar Evoluir Ou regredir Tá na hora De tu tomar Grandes decisões Na tua vida Dulce Tem que compartilhar Adriele Casamento Você tá solteira Ou tá namorando E Eda Freitas Compartilha Tiago de Xangô Agô Irmão Agô Joyce Magali Um conselho Joyce Magali Um conselho Joyce Magali Um conselho Esse é um ano Muito bom Pra ti Tu vai encontrar Amizades Que faz tempo Que tu não vê É um ano Muito bom Gente do teu passado Vai aparecer Na tua vida Só ter fé E acreditar Grandes amigos Vão aparecer Na tua vida Gente passada Gente do teu passado Vai aparecer Na tua vida Não consigo ver Se são só amizades Ou são familiares Patrícia Ascensão Um conselho Do povo de Exu Patrícia Ascensão Conselho Do povo de Exu Um conselho Do povo de Exu Para Patrícia Ascensão Vivo presente Minha filha Mesmo estando Abalado Seu presente A tua vida Vai se estabilizar Tanto a tua vida Profissional Tem coisa boa Vindo pra ti E um relacionamento Que tu teve Vai se estabilizar Acredito que vocês Vão viver muito Feliz ainda Junto Tá na hora De erguer a cabeça Fazer as coisas Por ti Teu relacionamento Que tu tinha Vai voltar Vai aumentar E tem coisas Boas indo pra ti Até o mês De dezembro A padilha apareceu Começando a aumentar Começando a aumentar Os compartilhamentos Adriele Eu não sei Se tu tá solteiro Ou tá namorando Tu tinha que Me especificar Essa pergunta Henrique Cardoso Conselho Amoroso Solteiro Henrique Cardoso Larueixu Larueixu Exu é Mojubá Larueixu Larueixu Um conselho Para Henrique Cardoso Tá solteiro Tem coisas boas Vindo pra ti Meu filho Tem um amor Que tá vindo No presente Pra ti Tá chegando Na tua vida Uma pessoa Que tu já conhece E de uma amizade Vai renascer Esse amor 622 partilhas Vamos compartilhar Gente Vocês não vão querer Que o pai Interrompa a live Pro pai compartilhar Né gente Compartilhem gente Adriele Andrades Casada Mas se ela é casada Ela quer casamento Adriele Andrades Se ela é casada E quer ver Se o seu marido Vai casar Vamos ver Se o seu marido Da Adriele Vai pedir ela Em casamento Vamos ver Se o marido Da Adriele Vai pedir ela Em casamento Ele é o dono Não vejo Minha filha Não vejo Não vai brigar Com o marido Porque o pai Falou Mas eu não vejo Ele pedindo Você em casamento Não vejo Tá na hora De dar uma reforçada Nesse relacionamento Pra poder sair Esse casamento Até o final do ano Filho do rei Filha do rei Tem que compartilhar Já estamos Tudo pronto Para o próximo Direto do Carlos Com certeza Minha filha A espiritualidade Tá chamando Vocês pra trabalhar Tá na hora De vocês Trabalhar Tem que compartilhar Gente David David Félix Será que eu vou conseguir A minha casa Esse ano David Félix Vamos ver Se ele vai conseguir A casa dele Esse ano Laruechu Laruechu David Félix Vamos ver Se ele vai conseguir A casa dele É o caminho É o caminho Meu filho O caminho Está totalmente Aberto Pra tua vida Material Progredir E tu alcançar A tua casa Esse ano Tenha fé Acredite Na espiritualidade Que as coisas Vão se estabilizar Se Jesus voltar O que eu faria agora? Eu ia abraçar Jesus E ia caminhar Junto ao céu Com ele E você O que que faria? Ó a caravana Dos crentes Chegando Laruechu Seu tranca rua Ó a caravana Dos crentes Chegando ali Nós estamos preparados Para o ataque Pode atacar à vontade É Mojubá Melhor que tranca Rua das almas Não há Cancão Tu tem que compartilhar Meu filho Para eu poder te responder Tem que compartilhar Gente Geral Só em consulta Geral Vive Anunes Um conselho Vive Anunes Um conselho Um conselho Vive An Santos Não viva o passado Minha filha Viva o presente Não viva o passado Viva o presente Que a tua vida Vai estabilizar Marcelo Nascimento Consegue a aposentadoria Deu errado Laruechu Vamos ver o que que deu Com a aposentadoria Do Marcelo Laruechu Exu é Mojubá Tá um pouco trancado Os caminhos dele Foi negado Teve um rompimento Dá pra ver bem claro Foi trancado Teve um rompimento Tá na hora De nós fazer alguma coisa Pra essa aposentadoria Para essa aposentadoria Não consegui entender A pergunta Era muito grande Caciane tem que compartilhar Vera Cristina Tem que compartilhar Lemos João Judite Um conselho de Exu Lemos João Judite Um conselho de Exu Laruechu Exu é Mojubá Laruechu Um conselho para Lemos João Judite Mantenha o controle Cuide da sua família Cuide do que você tem em casa Hoje você está progredindo Muito na sua vida As coisas não vêm fácil na vida Não existe vitória sem batalha Tenha fé minha filha Erga a cabeça Que o teu relacionamento Só vai aumentar Hilda Tem que compartilhar Ronaldo Gomes da Silva Espiritualidade Ronaldo Gomes da Silva Espiritualidade Laruechu Laruechu Exu é Mojubá Espiritualidade Ronaldo Gomes A espiritualidade Está pedindo Obrigação Está pedindo obrigação Não sei se o senhor É de religião Ou não é Se for de religião Procure o seu dirigente Veja o que dá para fazer E o que não dá para fazer Para estabilizar a tua vida Para as coisas começarem A andar para frente Quantos compartilhamentos Estão pedindo para eu botar Bilu Teteia Oh Bilu Teteia não Live é de Exu Gente É de Exu Outro dia eu faço uma live Botando as músicas que eu gosto Bandinha Conversando com vocês Sumiu o pessoal da live Tem 110 pessoas online Cadê as perguntas? Agora vou acender um cigarro Vem a pergunta Aliane Meirela Conselho Ariane Meirela Conselho Laruexu Laruexu Exu é Monjubá Laruexu Um conselho para Lariane Medeiro Continue nesse caminho Que tu está seguindo Minha filha Porque tu vai ter Muita elevação Muito conhecimento E vai fechar Grandes negócios Esse ano Lembrando gente Não adianta botar um texto Porque daí eu tenho que parar Para ler o texto Dalila Batista do Santo Solteira amor Dalila da Silva Batista do Santo Solteira amor Laruexu Laruexu Solteira amor Teus caminhos na parte do amor Está um pouco trancado Está um pouco trancado Teus caminhos na parte do amor Minha filha Está na hora de fazer Uma abertura de caminho Confiar nas pombagiras Que a tua vida vai se estabilizar A Marlene pediu Um conselho de Exu Marlene Me fugiu o sobrenome Eu só vejo a Florentina Na minha frente Marlene Um conselho Acho que é a esposa do pai Sandro Um conselho para a Marlene Laruexu Laruexu Exu é Mojubá Vamos ver um conselho para a Marlene Cruzilhada Tem um rei que mora lá Conselho para a Marlene As coisas estão um pouco complicadas Minha filha Tu está com um probleminha muito grande para resolver Tem um probleminha muito grande para resolver Probleminha da tua família Está na hora da gente começar a agir Fazer alguma coisa Para estabilizar a tua vida A situação está um pouco mais grave do que a gente pensa Está na hora de nós fazer alguma coisa Não vou falar ao vivo para ti Não vou Mas está na hora de nós fazer alguma coisa Para estabilizar a tua família Está na hora de fazer O povo de Exu está gritando Tem alguma coisa acontecendo muito grave na tua família Meu marido está nos meus caminhos Tu está casada com ele totalmente Ele está nos teus caminhos Porque se tu escolheu ele Pai, o Carlinhos quer entrar em direto Lembrando a todos Muito axé Muita luz para vocês Vou responder só mais cinco perguntas Vou responder Só mais cinco Josenildo, compartilha Só mais cinco perguntas eu vou responder, gente Será que vou arrumar um namorado? Marilene Gonçalves Depois dessa Só mais quatro perguntas eu vou responder, gente Tem alguma coisa vindo para ti no futuro, minha filha Até o final do ano está vindo um relacionamento para ti Andriele Andrades Eu já te respondi Ilda Freitas Um conselho para Ilda Freitas Laruexu Laruexu Exu é Mojubá Laruexu Compartilhem, gente Ilda Amigos Um conselho para ti Amigos são a família O que tu conhece da porta para fora Não são seus amigos Foque na tua família Nas pessoas que estão dentro da tua casa Ali você tem grandes amigos Mais três perguntas só, gente Nayane Compartilha Rodrigo Compartilha Compartilhem, gente Maria Tem que compartilhar Valdir Lima Conselho Valdir Lima Conselho Laruexu Laruexu Exu é Mojubá Um conselho para Valduir Silva Meu filho Viva o presente Cada ação tem uma reação Tá na hora de tu ter atitudes Pra tua vida se estabilizar Tua vida material E tu ter prosperidade Tá na hora de tu viver o presente E tocar pra frente teus projetos Mais duas perguntas, gente Mais duas perguntas Viva as almas Saravá Seu tranca a rua das almas Com a licença de Oxalá Viva as almas Saravá Nayara, não tá aparecendo o compartilhador Viva as almas Com a licença de Oxalá Duas perguntas só, gente Só mais duas Tava dormindo na beira do mar Tava dormindo na beira do mar Quando as almas Quando as almas me chamam Pra trabalhar Quando as almas me chamam Pra trabalhar Maria Aparecida Aparecida Vai sair o empréstimo? Maria Aparecida Aparecida Vamos ver se vai sair o empréstimo É ilusão, minha filha Tá trancado Tá trancado o teu empréstimo Não vai sair Tem que fazer uma abertura de caminho Pra tu conseguir esse empréstimo Lembrando a todos, gente Essa semana estamos fazendo uma promoção Na abertura de caminhos Estamos fazendo uma promoção Pro povo aproveitar E parcelamos também no cartão Última pergunta Cleiton Reis Conselho do povo de Exu Claro Exu Exu é Monjubá Tá na hora de tu focar na tua espiritualidade, irmão Nossa vida material é reflexo da vida espiritual Tem alguma coisa que a espiritualidade tá pedindo Alguma coisa a espiritualidade tá pedindo Aline, não adianta tu botar Nunca vê o meu Se você não bota a pergunta Tua vida espiritual tá pedindo alguma coisa, meu irmão Que as coisas vão se estabilizar Vai estabilizar até o teu financeiro, Cleiton É só a gente tentar ver qual é o problema Pra gente tentar resolver, gente Muito obrigado por todos vocês Que tiveram Deus do início Até o final Agradeço de coração Meu Facebook tá aberto A minha página ali Lembrando a todos Meu Facebook Eu sou um cara casado Não quero adicionar ninguém Que vá pra postar foto pelado Foto disso e daquilo Meu Facebook é um Facebook religioso Sou um cara casado E eu amo a minha esposa Estamos aqui de coração Meu Monjubá pra todos vocês Do fundo do meu coração Que Tranca Rua esteja abrindo Todos os caminhos de vocês Que Maria Padilha Esteja trabalhando Na vida amorosa de vocês Que Zé Pilintra Esteja trazendo as coisas pra vocês Levando na malandragem Facilitando a vida de vocês Eu não vou pedir pelo Exumirim Porque aquilo é um capetinha Agradeço do fundo do coração Todos vocês tá aqui presente, gente Quarta ou quinta Eu tô online de novo Tem o link da página do meu WhatsApp Clica lá se tá com algum problema No amor No trabalho No financeiro Clica lá Problema de saúde Clica lá Eu vou tá daqui a pouco Respondendo todo mundo Fique com a paz Nosso Pai Oxalá Meu Motumbá Meu Mucuiu Meu Colofé Meu Saravá Meu Mojubá A todos vocês Do fundo do coração